Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Hoje eu venho através desse vídeo aqui, falar a respeito de uma reflexão de algo que eu tenho observado e que tem acometido inúmeras pessoas nos dias atuais. E esse vídeo aqui que sirva de base e de aprendizado, de entendimento, de maturação para os próximos dias, para os dias vindouros, que não serão fáceis, não serão fáceis mesmo. Muita gente aí que está me assistindo, que acompanha esse canal, ou mesmo que não acompanha, pessoas no seu dia a dia, devem estar sentindo, ainda mais na nossa atual sociedade, uma angústia muito grande, uma ansiedade. As pessoas sempre estão com pressas, pressa de tudo. Você vê que hoje a gente assiste um vídeo aí no YouTube e sempre tem que estar na velocidade 2.0, é tudo para ontem. Tem aquela sensação que tem muito mais informação, está sendo produzido muito mais informação do que você possa absorver. E essa questão de, essa sensação de que tem muito mais informação que você possa absorver, você não consegue, por mais que você sabe disso, que por mais que você dedicasse a sua vida inteira, está assistindo todos os vídeos que você gostaria de assistir, assistir todos os conteúdos que enviaram para você, ver o WhatsApp, enfim, seja qual rede, o Facebook, seja qual rede social que for, você sabe que você não daria conta. Então você tenta acelerar a velocidade do vídeo ali, dedicar horas e tal, mas você fica angustiado, porque você não consegue absorver toda a informação que está disponível. E isso deixa um quadro de angústia e um quadro de ansiedade. E pior, de tudo isso, é ter a sensação que tem outras pessoas que estão na sua frente, que estão tendo muito mais informação, absorvendo muito mais informação do que você está, você tem hoje, né? E, do outro lado, as pessoas que estão produzindo também o conteúdo. Porque todo esse incentivo a fazer tudo online, né? Todo esse incentivo, todo esse mecanismo online, todo esse aparato, essa estrutura, está fazendo com que muitas pessoas migram o seu trabalho para o universo online, que não tem nada de errado nisso, né? E acabam tendo aquela exigência, auto-exigência, de produzir conteúdo o tempo todo, né? Imagine, a pessoa que está produzindo, que ela tem aquela angústia de querer produzir, ela sente que ela produz pouco, só que as horas passam, os dias passam, você não consegue produzir o que você gostaria de produzir. E, com a somatória de quando você não está produzindo, você também não está conseguindo absorver a quantidade de informação que tem que absorver. Você vê, quando você vai conversar com as pessoas no dia a dia, né? Que estão fazendo as suas atividades, né? Por exemplo, mecânico, padeiro, enfim. Conversa com as pessoas do dia a dia, né? Todo mundo fala, mas, olha, eu saí do grupo, então eu só assisto só quando é alguma pessoa muito importante e tal, porque eu não tenho tempo. Porque se eu fosse ver todo mundo falando a mesma narrativa, porque nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo. Então, isso te deixa numa ansiedade e vai trazer, já está trazendo você para um quadro muito pior que eu vou falar daqui a pouco, né? E, além dessa ansiedade toda, né? E saiba que isso aí é feito de propósito, né? É feito de uma forma proposital pelo próprio sistema. Essa ansiedade toda, ela corrói você, ela corrói a sua alma. Ela traz você, faz com que você fique numa situação de um estado vazio, né? Uma angústia o tempo todo de estar perseguindo aquele determinado objetivo e nunca que chegue, nunca que chegue, nunca que chegue, e você entra num estado vazio. Coisas que, no passado, se a gente voltar lá para a década de 70, né? Década de 80, no que concerne a isso aí, né? Era muito menor, era muito menor. Porque as pessoas tinham mais tempo para si mesmo. Você já experimentou, né? E eu já tive essa sensação de testar isso. Você experimentou, tipo assim, ficar uma semana desconecto de tudo? Uma semana você sem assistir televisão, sem celular, sem computador, sem nada. Só vivendo a sua vida, tipo, pode, não precisa nem viajar por uma roça, uma área rural. Também é legal fazer isso, também é interessante, tá? Porque o oxigênio, a ver a natureza, né? Olhar para os vegetais, né? Carrega as suas energias, tira do estado depressivo, que é o seu olhar para cima, né? E te carrega de todas as energias ali da terra. Você pisa na terra, você carrega as suas energias antioxidantes da terra. Então é bem interessante ir para uma área rural, né? Sair da área urbana. Mas eu não digo nem isso até, né? Vamos ter um exemplo mais simples. Que você ainda permaneça na sua própria casa, fazendo as mesmas atividades. Só que você não vai ter celular, você não vai... Só vai viver a vida normal, como uma pessoa da década de 60, década de 70 viveria. Você vai ver que você vai produzir muito mais. Você vai começar a cuidar das coisas de casa, né? De repente vai manter a casa mais limpa e tal. Vai ter mais disposição para cozinhar, fazer as coisas, né? O teu trabalho também, você vai ter mais disposição. E você vai ter a consciência de você mesmo. Quer dizer, você vai ter mais tempo para você mesmo. Coisa que a gente está se perdendo, né? Coisa que está se perdendo ao longo do tempo. Então, você vai ver que você vai ter tempo para você mesmo. E esse foi o grande mal, né? De toda essa facilidade, toda essa velocidade que as redes sociais do estado atual trouxe. Claro, eu não estou falando que as redes sociais, a automatização seja uma coisa ruim. Não. O que eu estou dizendo é que, junto com as bonanças, também vem efeito colaterais. E esse é o efeito colaterais. Que cada vez mais, as pessoas estão ficando angustiadas. Só que aí que está. As pessoas que nasceram ali da década de 80, década de 90 para trás, Como elas viveram uma outra cultura, elas acabam sendo uma pessoa muito mais forte perante a adversidade da vida Do que as pessoas que estão nascendo mais recentemente. Porque as pessoas que nascem debaixo dessa tecnologia, em geral, não são todas, mas em geral, Não tem alicerce em nada, não tem base em nada, não tem referência de nada, entendeu? Porque a vida por si só, nesse planeta Terra, traz uma série de adversidades, uma série de dificuldades, uma série de problemas, né? Que se a pessoa não tiver uma roça, não tiver um alicerce, né? E esse alicerce, assim, é o próprio Deus, Deus, Jesus, o todo, seja o nome que você quiser dar, né? Aqui eu vou falar o todo, né? Para poder simplificar o entendimento. Se a pessoa não tiver esse alicerce no todo, tá? Fica muito difícil ela enfrentar e vencer as adversidades. É por isso que cada vez mais está aumentando a quantidade de suicídios, de pessoas depressivas. E quando a gente fala em suicídio, não é só aquele suicídio da pessoa que vai numa ponte e se joga. Não, não é só isso. Existem os suicídios sutis existenciais. Por exemplo, a gente vê um cara numa moto, andando lá toda, né? É claro que diretamente ele não quer se acidentar, mas ele inconscientemente está agindo daquela forma porque ele quer fugir da vida. A vida tem viver, tem se tornado um grande peso, um grande mal para a sociedade. Se manter vivo, para muita gente, tem se tornado um peso, tem se tornado maçante. Por exemplo, esse tipo de pessoa, que é a grande maioria, né? Se ele estivesse doente, com câncer, acamado, enfim, ele estaria lutando pela própria vida, não quer morrer. Mas se está tudo bem, tipo assim, tem o que comer, tem a sua renda e tal, ele anda num estado de vazio e de angústia e de carência absurda. E aí que vem a grande problemática. Porque o ser humano, ele tem uma facilidade, ele tem uma tendência a sempre se agarrar, a sempre buscar aquilo que está fora. É incrível que mesmo eu falando isso aqui, eu poderia estar repetindo 300 vezes e essa mesma pessoa que estivesse me assistindo entenderia o que eu estou falando, escutaria 300 vezes e ainda assim, volta e meia, no seu dia a dia, ele iria buscar alguma coisa que está fora. É sempre, para tudo, a regra é sempre, é o que está dentro de você e não o que está fora. Somente você voltando para dentro de si mesmo, você vai achar as respostas para todos os problemas que você tem. Porque o mundo, o mundo, tudo que te circunda, tudo que está ao seu redor, tudo que você está vendo no seu dia a dia, toda a sua rotina que você tem, todos os seus amigos, relacionamentos, ele é sempre e sempre será, até o seu último dia de vida aqui na Terra, fruto dos seus próprios pensamentos.